E aí povo lindo do nosso canal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no Vera Global que você tem um dia extremamente abençoado. No nosso vídeo de hoje, uma tag desafio aí da minha querida amiga Maristela Garcia. Essa tag é para saber como fui aí na minha infância. Se você está chegando agora por aqui, gosta desse tipo de conteúdo, seja muito bem-vindo. Eu sou a Vera e aqui do meu lado está... Aproveita e já se inscreva, ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Faz parte da nossa família que acabou de chegar, capricha no like e compartilha também com seus amigos. O nosso vídeo é logo após a vinheta. E no nosso vídeo de hoje, a minha querida amiga Maristela Garcia lançou lá no seu canal uma tag referente aí à infância. E ela deixou essa tag para todos os nossos amigos que queiram estar participando. Eu gostei das perguntas da minha amiga, eu vou estar dando sequência aí a essa brincadeira. Lembrando que no final aí dessas questões, eu vou ter os meus desafiados aqui no nosso canal. A Maristela Garcia, para quem não conhece, está ali no gravado de uma live. Convido os nossos amigos a estar prestigiando, passando lá no canal da nossa amiga e deixando lá o seu abraço, deixando a sua cartinha para fortalecer ainda mais o seu trabalho. A minha amiga deixou aí 10 questões e eu vou estar aí desafiando os nossos amigos. Depois de responder esse questionário, vou fazer aí o desafio a 6 amigos. São perguntas simples com respostas que podem ser objetivas e também você pode estar dando explicação referente a cada uma das questões, certo? E a primeira pergunta referente aí à minha infância é Qual brinquedo ganhou na minha infância? Eu ganhei algumas bonecas, coisa que as meninas costumavam ganhar na época. Mas o presente que mais me marcou na minha infância foi um tamanco que ganhei da minha madrinha. E o pior que aconteceu nesse presente, pessoal, que eu fiquei muito feliz quando eu recebi esse presente, mas eu perdi na mesma noite. Eu lembro que fomos aí em uma festa perto da minha casa e eu cochilei e quando eu acordei eu só estava com um dos pés com o tamanco. E eu fiquei muitos dias procurando aí esse presente, esse tamanco, né? E não encontrei até o dia de hoje. Então, eu fiquei muito triste porque era uma coisa que pra mim era o melhor presente do mundo, mas perdi. Isso mesmo, perdi o sapato no primeiro dia que ganhei. E a segunda pergunta é a seguinte, como eu era na minha infância? Bom, que eu me lembro, eu era uma criança tranquila. E a minha mãe confirma também que eu era uma criança muito boa, que eu fui tranquila aí na minha infância. Qual nota tirava na escola? Na escola eu não ia muito bem não, pessoal. A minha nota sempre foi regular. Eu tive dificuldade aí pra aprender a ler no primeiro ano, tanto que repeti. Então, eu sempre fui uma aluna regular. Nada de ser uma aluna aí extraordinária. Fui uma aluna regular, mas me saía bem aí no decorrer dos anos. A quarta pergunta é, fazia as atividades e os deveres de casa? Eu tentava fazer, tá, pessoal? Na minha infância não tinha muitas pessoas aí como hoje. Eu fico horas ensinando os meus filhos, participando dos deveres, auxiliando ele aí nas necessidades escolar. Na minha infância não tinha aí quem me ajudava. Então, eu não fazia muitas atividades escolares em casa. E a quinta pergunta é, quantos irmãos você tem? Eu tenho cinco irmãos, todos por parte de mãe. Você já cantou, já tocou, participou de apresentações que cantou, gostava de cantar? Bom, eu nunca tive aí voz pra poder cantar, mas eu gostava de cantar sim. Não fiz apresentações aí na minha escola quando era criança. Você já tocou algum instrumento musical, tem vontade de tocar? Eu já tentei tocar violão, mas não consigo identificar as notas. Penso eu que um dia, quem sabe, eu possa estar aprendendo a tocar algum instrumento. Tenho vontade de aprender e hoje, se eu pudesse, eu gostaria de tocar bateria. Porque é um instrumento que te deixa aí super à vontade pra você estar se divertindo enquanto está tocando. Hoje, se eu pudesse, eu tocaria bateria, mas já tive vontade de estar tocando violão há algum tempo atrás. E a oitava questão é, você fez alguma travessura? Pessoal, acho que não tem criança que não faça travessura, né? Mas eu lembro que em uma das minhas travessuras aí, muito perigosas aqui na minha infância, tinha rio perto da minha casa e o que aconteceu? Eu fui com umas amigas e no sufoco de uma amiga aí, meio que sem conseguir sair da correnteza, mesmo sem saber nadar, eu acabei que entrei aí pra socorrer a minha amiga. Então, essa é uma fase da minha vida que eu lembro aí com clarezas do acontecimento, tá? Então, eu penso que foi uma travessura, uma travessura perigosa, mas tentando resgatar aí a minha amiga pra que algo pior não acontecesse. Na escola, teve apelido? Bom, eu tive muitos apelidos, coisas bobas de criança, né? Me chamava aí de fera radical, de branquela, esse tipo de apelido eu tive sim, mas nada assim que ficasse chocado ou nada aí que pudesse aí prejudicar a minha vida. Toda criança tem um apelido, mas me chamava isso e era assim uma ou outra vez, mas nunca pegou, nunca ficou pra sempre. E o meu avô, que me chamava de lourinha, e isso quando ele era vivo na minha infância, mas também não foi por muito tempo. E décima questão é, como viveu na minha infância? Bom, pessoal, eu penso que a minha infância, ela teve muitos momentos, porque teve muitos acontecimentos que não cabe aqui responder nesse questionário. Mas em todas as coisas que aconteceu na minha vida, com certeza foi pro meu bem. Eu sempre falo que se tem uma pessoa que era pra ter dado ruim, essa pessoa fui eu. Mas graças a Deus, todas as coisas e claro, a presença dele na minha vida, mudou aí a minha história e hoje, graças a Deus, estou aqui pra contar aí um pouquinho do que aconteceu. Então, tudo que me aconteceu, por pior que seja, foi pra meu próprio bem. E as nossas 10 questões foram essas respondidas aqui no nosso canal. E eu vou estar desafiando aí três membros e vou estar desafiando aí três amigos, que também faz parte aqui do nosso canal. E quem quiser estar continuando também, participando dessa tag, ou desse questionário aí da minha amiga Maristela Garcia, fica super à vontade. E a primeira convidada aqui é a nossa querida Lene Alves, que também é membro aqui do Vera Global. E agora são dois casais aí, porque o canal, os dois acabam que participam aí do trabalho. Então, é Milson Mota e suas aventuras e a querida, a esposa, né, que é Marina Cordeiro. Convido também o Lava Jato, Sua Motos e outras coisas mais, junto com a nossa querida amiga Laura Martins. Esses foram os membros divulgados e convidados a estar participando. E os nossos outros amigos são Vida no Interior com César, Maria Luciene Vlogs e Ângel Conhecimento. Estão convidados a participar, se quiserem, é claro, a dar sequência a essa brincadeira legal, para que a gente possa estar se conhecendo um pouco melhor e sabendo como que vocês se comportaram aí na sua infância. E o nosso vídeo de hoje, pessoal, é essa brincadeira gostosa aí, respondendo o questionário da minha querida amiga Maristela Garcia. Convido você a estar passando por lá, para estar conhecendo o trabalho da nossa amiga. E assim, eu finalizo mais um vídeo aqui no Vera Global. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Obrigada. 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 Obrigada.